A gente quer renovação, eu sou claro, eu ensino você da nova geração De um prazo moderno, com trabalho e opção O papo é irmão é porque eu conheço meu irmão Com certeza é honesto e trabalhador da saúde e educação Alô Lugo Minhas amigas, meus amigos de Jaraúba Meu queridíssimo companheiro Ibonei Meu caro Valério, Gil Pereira Minhas amigas e meus amigos, olha Vocês não imaginam a minha alegria Ibonei De poder chegar mais uma vez em Jaraúba E ver essa gente me recebendo com tanto carinho Com tanto afeto, com a prazo e olhar de toda confiança Jaraúba é e será sempre uma cidade muito especial No tempo em que nós fomos governadores de estado e você prefeito também Construímos aqui parcerias extraordinárias Parcerias que certamente ao longo do tempo Permitiram que a vida da população de Jaraúba melhorasse um pouco Eu quero dizer a você, Ibonei E muitos que estão aqui sabem Que eu tenho viajado não apenas por Minas Eu tenho viajado por todo o país Amanhã mesmo, continuo seguindo vários estados do Nordeste Pelo Sul do Brasil Falando um pouco da nossa experiência em Minas Gerais Minas é hoje, para a alegria e orgulho de todos nós A maior referência em todo o Brasil Da administração pública transparente e eficiente ao mesmo tempo Mas mesmo com essa agenda externoante Que me leva daqui a pouco a monte de escala Eu fiz questão, Ibonei Por pelo menos três razões De vir hoje mais uma vez a Jaraúba A primeira dela Será sempre a do agradecimento Do agradecimento pela confiança Do agradecimento pelo apoio e a solidariedade Que em toda a minha caminhada Jamais me faltaram aqui em Jaraúba A segunda das razões que me traz hoje a Jaraúba, Ibonei É também para fazer uma reverência Alguém que ao longo da sua trajetória política Que eu soube conhecer muito de perto Sobre ser firme e coerente Sobre ser corajoso e eficiente Eu venho aqui para cumprimentar ele Que foi no seu tempo e no meu governo Um dos maiores prefeitos de toda a Minas Gerais Que eu soube, Ibonei O Cantei, Ibonei Política não se faz solitariamente Ao contrário, política é arte da solidariedade De somar esforços De construir a várias mãos Caminhos para o que melhore a vida das pessoas E essa talvez seja A terceira e a principal razão que lhe traz a Jaraúba Eu venho propor a vocês A reconciliação de Jaraúba com o governo do Estado O retorno dos investimentos em Jaraúba Dos avanços que conquistamos em Ibonei E com Ibonei mais uma vez no top-star Minas Gerais passa hoje por um momento de grande desenvolvimento E Jaraúba não pode ficar fora desse novo ciclo de crescimento Eu venho aqui porque acredito e conheço as mãos honradas de Ibonei O homem sério que ajudou no governo do Estado E que sofreu injustiças ao longo da sua caminhada Mas você tem, Ibonei, aquilo que é essencial ao homem público O amor e o respeito da sua gente O carinho daqueles que confiam no seu trabalho Eu confio em você, Ibonei Você é um homem de fé E por isso mesmo vai voltar a governar Jaraúba Respeito como democrata que sou Todos os outros candidatos Respeito inclusive companheiros e companheiras Que por decisão própria estão em outro palanque É da democracia Mas eu quero cumprir verdade, Ibonei Pela campanha que está fazendo Correta, sem ataques Falando de propostas Falando do futuro Engradecendo a democracia E valorizando Nossa querida Jaraúba Não faltará Ibonei Não apenas do meu apoio no Senado da República Você terá ao seu lado O governador Anastasia Para que as relações comuns do Estado Possam continuar E eu quero poder Logo depois da sua posse em 1º de janeiro Dizer mais uma vez Da tribuna do Senado Federal Para onde vocês me mandaram Que tenho muito orgulho De ser um dos senadores do Brasil Que tenho muito orgulho De ser De ser um dos senadores de Minas Gerais Mas vou dizer a partir de janeiro Sou um senador de Jaraúba Companheiro de Ibonei Companheiro de Ibonei Para que possamos avançar cada vez mais Termino essas minhas palavras Meu querido amigo Ibonei Dizendo que talvez De tantos orgulhos que tive Ao governar por 8 anos Essa maravilhosa Minas Gerais O maior deles Foi que quando eu deixei o governo Pela primeira vez em toda A secular história de Minas Gerais A região norte do Estado Investi o governo do Estado Investia na região norte Três vezes mais Por pessoa Do que investia no passado Do que investia nas outras regiões Por isso Companheiros e companheiras Siga a minha caminhada Mas deixo o Jaraúba hoje Com o coração em festa E o pedido que eu posso fazer É apenas um Arregaçem as marcas Lembotei a cabeça Elejam Ibonei 45 No próximo sete de outubro Até a vitória Do que trabalho Da licença Ibonei 45 E o pedido que eu tenho